Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que nos assiste, obrigado pela audiência. Nesse momento vamos trazer destaque de polícia na tela do programa da comunidade. O repórter Fred Rocha acompanhou mais uma apresentação na delegacia especializada em homicídios e sequestros que traz pra gente os detalhes. Solta aí, diretor. Olá pra você que acompanha o programa da comunidade. A polícia apresentou o Leonan Farias, de 18 anos. Ele é acusado de assassinar Roberto Silva, de 19 anos, conhecido como Bola. O crime foi no dia 2 de maio, no bairro da Paz, na zona centro-oeste aqui da capital. De acordo com a polícia, Leonan utilizou uma arma caseira calibre 12 para disparar contra Roberto. Em depoimento, ele disse à polícia que cometeu o crime porque teria tido um relacionamento amoroso com a namorada de Roberto. Quando a vítima descobriu, desferiu golpes com gargalo de garrafa contra a Ronan. Por isso, ele foi lá e se vingou. Mas a polícia tem outra versão para este crime. Eles tiveram uma desavença anterior e a vítima, o Roberto, acertou o Leonan com um gargalo de garrafa. Por conta disso, o Leonan jurou o Roberto de morte e recebeu a informação de uma menina que... E o Leonan recebeu a informação de uma menina de que o Roberto estava fumando maconha no terreno da casa dele, né? Situado lá no bairro da Paz, então pulou o muro e atingiu com um tiro de arma caseira o peito do Roberto, que ainda pulou o muro e morreu dentro do terreno da Manaus Trans. O Leonan é envolvido com o tráfico de drogas lá no bairro da Paz, inclusive anda com o Dariel, com o pessoal do Márcio André, uma pessoa de periculosidade apurada que está saindo de circulação graças ao bom trabalho do pessoal da Delegacia de Homicídio. Leonan foi preso no último sábado no beco Monsenhor Pinto. Daqui a pouco ele será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ele será indiciado por homicídio. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Dar as boas-vindas também ao delegado Ivo Martins, que está de volta depois do período de férias, já dando resposta à sociedade em crimes que estavam há muito tempo sem solução e que tem aí o autor deles. Envolvimento com o tráfico de drogas na base de tudo, infelizmente, é o resultado do tráfico de drogas, a morte, o crime de homicídio, mas desta vez solucionado e quem cometeu o crime contra a vida agora vai responder na justiça. Vamos em frente com o Agora, o programa da Comunidade 12 Horas 20 Minutos. Marcia Lasmar, eu acho que já dá, né? Já, Amaral? Eu acho que está no ponto. Está aqui tudo preparado para a gente fazer o sorteio do Semanas Premiadas, valendo! R$100,00, porque o ganhador chegou. Vem cá, José Adiel. José Adiel foi o ganhador do Semanas Premiadas. Tudo bem, rapaz? Tudo. E aí, fica aqui desse ladinho aqui, pode ficar aqui, mas fica aqui coladinho comigo. Cadê o jornal de hoje? Está com um monte aqui, né? Esse aqui é o jornal do 13º sorteio. Você que está aí do lado. Isso, só para confirmar. Dá para dar um look aqui no número que foi sorteado na sexta-feira. Você que está aí do outro lado, ok? Está aí, esse foi o número. 0-0-1-6-8-3. Prêmio acumulado, valia R$500,00. E o José Adiel, do Riacho Doce, não dormiu no ponto, não estava em casa assistindo o programa? Sim, estava. E aí, como é que foi na hora que eu disse os números? É, eu fui na padaria e comprei o pão e já comprei o jornal Agora. Aí, na hora do programa, saiu o número do sorteio. R$0,50. Qual que é o nome da padaria que você compra lá? Eu não tenho... Não lembro o nome agora. Não lembro não. É uma padaria, próximo lá. Agora, com R$0,50, ele levou para casa R$500,00. Está bom, né, José Adiel? Está ótimo. Guarda o jornal, porque no dia 26 de setembro de 2015 vai ter sorteio de mais R$30,00 e uma moto. Segura o teu jornal, porque é teu. E vai ali, que eu tenho em casa. Levou ainda não, viu, Adiel? Para te levar, tem que vir aqui comigo conferir o dinheiro, camarada. Vai lá com ele, pode ir lá, vai lá, vai lá para conferir. Chega aqui, chega junto aqui comigo, porque quinhentão, meu amigo, quinhentão. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Antes de te dar esses R$500,00, tu sabes que tem que deixar essa capa aqui comigo, né? Vai deixar ela aqui comigo, né? É essa? Não, rapaz, não vai deixar não, Adiel. Não vai deixar não, porque mesmo levando para casa os R$500,00, tu ainda vai concorrer a R$30.000,00 e uma moto no dia do Agora Festa. Por isso tem que guardar direitinho a capa, porque vai ter um outro sorteio no fim da promoção Semanas Premiadas, camarada. Prepare aí, abra sua mão aí e confira comigo, porque o dinheiro já está aqui na minha mão e ele vai para a sua mão, meu amigo. Um, dois, três, quatro, cinco, meu companheiro. Faça bom proveito, parabéns. Acho que um dia depois do Dia dos Pais vai ter mais festa prolongada, né? Pretende fazer o que com dinheiro que não é da minha conta? Vou investir, né? Investir em quê? É, investir em comprar mais roupinha e... E uns agora também, né? É. Quer mandar um abraço, um alô para a família que está assistindo em casa? É, mandar um abraço aí para a família que está assistindo aí. E eu estou aqui com o dinheiro na mão, vou já chegar aí. Eita, meu irmão! Então você acompanha de camarote o próximo sorteio. Agora eu vou pagar o almoço, fica lá com ele. Pode ficar aqui, Adião, fica aqui comigo. Vamos lá, 14 sorteio, o primeiro número é o número zero. Atenção! Vamos lá, próximo número, você que está aí do outro lado. Esse é o 14 sorteio, valendo 100 reais. Número zero. Número zero, número zero, vamos lá. Eita, que eu estou balançando tudo aqui, hein? Olha o outro torcendo aqui. Vai ter conversa não contigo, não? Número sete. Número sete. Atenção, atenção. Vamos lá, lá vem mais um número. Você que comprou só agora no T1, T2, T3, T4. Lá vem mais um número. Número seis. Meia dúzia, valendo 100 reais. Valendo 100 reais. Atenção, atenção. A pessoa está cortando a mão toda aqui. Número sete. 00767. 14 sorteio, valendo 100 reais. A gente espera prontamente que você apareça aqui amanhã. Eita, beleza. 00767. Eu digo que esse vai sair para Cachoeirinha, zona sul da capital. Venha buscar seu de 100 reais nos Semanas Premiadas. A gente cerra essa edição do Agora desejando a você muita sorte e uma semana cheia de realizações. Eu disse que vai sair lá para a Cidade Nova, zona norte da capital. Vamos lá, a gente vai torcer aqui. Vamos ver quem é que vai ganhar. Uma boa tarde para você. Até amanhã. E até amanhã. Mais informações às seis e quinze no Jornal em Tempo. Boa tarde. Tchau, tchau.